No último dia 20 desse mês de novembro, o Banco do Brasil editou um fato relevante, ou seja, comunicando à sociedade brasileira, ao mercado, à Comissão de Valores Mobiliários e aos órgãos de controle, de que este banco tomou uma decisão de reduzir em até 18 mil funcionários. E o mecanismo que o banco está tomando para reduzir esses 18 mil funcionários é o chamado uma política de incentivo à aposentadoria. Nós tivemos também, nos anos 90, mais precisamente em 1996, algo parecido. Era o chamado PDV, Programa Voluntário de Demissão. Como lá nos anos 90, o número era em torno de 15 mil, e quando não atingiu esse número a partir dos estímulos aos funcionários que deveriam deixar o banco, aí sim passaram para a luta bruta a demissão sem justa causa. Só no meu Estado, o Estado do Ceará, tivemos em torno de 400 funcionários demitidos sem justa causa ao longo da sua história. Lembrando que este banco foi criado em 1808 e faliu uma vez, em 1822, quando a família real deixou o Brasil rapou caixa do banco e aí o banco faliu. Mas mesmo assim, no seu retorno em 1929, logo após as finanças se organizarem minimamente, boa parte desse pessoal foi retomado. De lá para cá, nós tivemos a crise neoliberal dos anos 90, em que foi afastado em torno de 15 mil funcionários. É bom lembrar que lá em 1996, este banco teve um prejuízo de valores nominais de R$ 7,526 bilhões. Portanto, além de inviabilizar o banco, levou o banco a ter um prejuízo. Agora, em 2015, o ano da grande crise política e econômica, este mesmo banco cobriu os R$ 7,526 bilhões lá no período neoliberal e teve um saldo positivo de R$ 14,4 bilhões. Lembrando que de 2003 a 2015, nunca esse banco teve prejuízo. E todos eles, os resultados líquidos de 2003 a 2015, é superior ao último ano do governo do PSDB, que foi de R$ 2,28 bilhões. E no segundo ano, no primeiro ano do governo do PSDB, em 1995, eles levaram esse banco a um prejuízo de R$ 4,2 bilhões. No segundo ano, do governo do PSDB e do senhor Fernando Henrique Cardoso, levou esse banco a um prejuízo de R$ 7,526 bilhões. Durante os 13 anos do governo, do Partido dos Trabalhadores, este banco teve lucro todos os anos e, em 2013, teve o melhor resultado. Foi de R$ 15,75 bilhões. E no ano passado, em que o PIB foi negativo, em que tivemos recessão, em que tivemos dificuldade política, econômica e social, o ano do golpe institucional, esse banco deu um lucro de R$ 14,4 bilhões. Ao mesmo tempo, nesse período dos 13 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, não demitimos nenhum funcionário do Banco do Brasil, ao contrário do governo neoliberal do PSDB, do senhor Fernando Henrique Cardoso. Senador, o senador me concede uma parte? Claro. Quero registrar que a senadora Regina é também servidora do Banco do Brasil, concursada igual a mim. Eu sou dos anos 70, do início dos anos 70. Ela é um pouquinho depois. Por gentileza, Regina. Obrigada, senador. Mas eu queria registrar, porque eu tenho que embarcar, não vou poder falar. Então, mas dizer assim, isso, a gente viveu isso, está parecido com aquilo que nós vivemos, nós éramos sindicalistas na época, eu era presidente do Sindicato do Banco do 96. Então, mostrando que é a mesma intenção. A gente não, ah, vem dizer para a gente que não, não vai demitir, só vai aposentar quem já tiver tempo de aposentadoria, mas a gente tem o direito de desconfiar, porque nós vivemos isso e naquele período era exatamente a intenção de privatizar. Era botar o banco do tamanho que tinha que ser, que era para vender para os outros bancos que estão de olho nesse filé. Porque é estranho, por que os bancos privados não estão fechando a agência? Por que os bancos privados não estão fechando a agência? Justo o Banco do Brasil, que vai lá no rincão do Cafundó do Júlio, como a gente diz, para atender o trabalhador. Aí esse banco, que tem que ter uma função social, porque ele é um banco público, tem que ter uma função social, ele vai fechar agências. Está certo que pode até ser que em algum lugar tenha exageros, mas ele tem que se manter como o banco que atende a população mais pobre. O aposentado que vai pegar o seu dinheiro, que não sabe nem mexer naquela máquina, não, mas vai ter posto. O aposentado que não sabe mexer, nunca aprendeu, precisa que tenha um bancário orientando. Então, na verdade, é o ajuste fiscal. E está dito nas manchetes, PDV nas estatais vai reforçar o ajuste fiscal. Na verdade, a PEC já está em andamento. Isso já faz parte. Não é só o Banco do Brasil. Vem aí o pacote da Caixa, dos Correios, a Eletrobras vai demitir 5.800, e lá tem, acho que tem até a PDV também. E outros aí, Correio, Caixa BB, quer dizer, é o mesmo programa neoliberal daquela época de privatizar as estatais, as empresas públicas, porque a gente ainda resta, o pouquinho que ainda tem, porque na época lá foi privatizado o filé. Então, o que resta ainda de estatal, de patrimônio, vão preparar para privatizar. Por isso, esse enxugamento, vão 19 mil servidores, então o 8 vai ficar nos 80 mil, que é o palatável para o setor privado. Aposto que, onde o banco fechar, o Bradesco vai abrir, ou outro qualquer aí. Então, a gente precisa alertar os nossos companheiros, porque não é possível entregar um patrimônio desse como banco, porque ele tem uma função social, precisa ter a bancarização, principalmente depois do governo Lula, que bancarizou muita gente, a não ser que também estejam com a intenção de desidratar também esse pessoal que foi bancarizado. E quando eu digo que a PEC já está em andamento, é porque tem outras medidas. Por exemplo, Universidade Aberta não tem mais, mandaram cortar 78% das vagas. Então, assim cumpre esse ajuste mesmo. As universidades federais foram todas notificadas para apresentar um plano de redução de vagas nas licenciaturas, quer dizer, não precisa mais formar professor. Todo dia se ouve dizer que precisa de professor, mas para o governo não precisa formar, é para diminuir as vagas. Então, a PEC já se realizando e a gente precisa mobilizar nosso povo, que ainda tem, a pessoal pensa que não tem, mas ainda tem muita gente para mobilizar e que é contra essa PEC e nós vamos lutar até o fim contra ela. Obrigada. Quero incorporar a sua fala na totalidade do nosso discurso e registrar que, ao afastar esses 18 mil funcionários, não tem concurso público para repor essas vagas de trabalho. Portanto, o banco que hoje já explora os seus funcionários, com as metas que é implantada para cada um, que já trabalha mais de oito horas, por isso tem hora extra que a jornada de trabalho é seis horas, retirando 18 mil, só tem um jeito, é chamar de lixo parte dos seus correntistas, como era feito lá em 95 e 96. E o gerente que conseguia fechar a conta bancária, que conseguia expulsar de dentro do banco os seus empresários, os seus clientes, os seus agricultores recebiam um prêmio na política que levou o banco a ter um prejuízo de R$ 7,526 milhões em 1996. Este banco, também, nesse fato relevante, determina de que ele fechará 300, deixa eu ver aqui para não errar o número correto aqui, fechará 400 e duas agências serão simplesmente fechadas. Eu não vejo nenhum outro banco privado fechando agência em qualquer parte do território nacional. Porque hoje, Sr. Presidente, um dos instrumentos que efetivamente dá lucro a um banco são as operações de varejo. E essa operação de varejo só tem quando você tem agência bancária. Portanto, o Banco do Brasil, que vem de 1.808, está fechando 402 agências, está retirando 18 mil funcionários. E este banco, no ano passado, teve R$ 14,4 bilhões. Com menos funcionários, com menos agência, o primeiro a ser prejudicado são os pequenos empreendedores. Os empreendedores da micro e da pequena empresa e o empreendedor individual. Que nós, hoje, temos 11 milhões e 400 mil micro e pequenos empreendedores formais. E o Banco do Brasil é o principal agente de crédito. Na última alteração da lei geral que fizemos aqui antes do recesso, em julho, nós tivemos e aprovamos por unanimidade a criação de um sistema novo de crédito descentralizado, coordenado pelo Banco Central, para atender o micro e o pequeno empresário. Parece-me que nós estávamos adivinhando de que o principal banco do Brasil iria ter essa postura. Infelizmente, esse governo ilegítimo vetou os artigos da lei geral da micro e da pequena empresa, que é a lei complementar 155. Dia 30 de novembro, agora, este veto que esvazia o Simples Nacional, vai a voto no plenário do Congresso Nacional, na sessão do Congresso Nacional. Eu espero que os mesmos parlamentares que votaram para a criação do instrumento de crédito simplificado, descentralizado, com juros menores, a gente consiga derrubar o veto para que se possa viabilizar, que é a grande bandeira do SEBRAE Nacional e das entidades, das micro e pequenas empresas. Esse banco também, por esse fato relevante, está comunicando que 379 agências, além das 402 que serão extintas, serão transformadas em meros postos de atendimento. Em outras palavras, você faz o saque, mas não tem condição de fazer nenhuma outra operação mais significativa que alavanca a economia brasileira. Este banco, que lá em 1822, a família real levou à falência, eu espero que essa elite que deu o golpe do Estado Nacional, não leve de novo esse banco a ter prejuízo, como teve em 95 e em 96, no início do processo neoliberal ali do PSDB e do senhor Fernando Henrique Cardoso. Quero também registrar que esse banco, que lá em 2002, aplicou em torno de R$ 300 bilhões em toda a economia brasileira, no agronegócio, na agricultura familiar, na micro e pequena empresa, no setor importador, no setor exportador e financiando as várias políticas de Estado, hoje, em 2015, ele finalizou com um ativo de R$ 1 trilhão e R$ 400 bilhões, o mesmo banco que em 95 e 96 dava prejuízo. E isso é resultado de uma sociedade que trabalha, que produz riqueza, que tem clareza de que precisa de bancos públicos para que efetivamente o crédito possa chegar na mão de quem necessita, porque, infelizmente, a rede privada não tem compromisso tão forte com a economia nacional. Quero lembrar ainda de que em 2003, todos os bancos públicos do Brasil, seja o BNB, lá da minha região nordeste, o BASA, da região norte, o Banco do Brasil, a Caixa Federal, o BNDES, o que sobrou de bancos públicos estaduais, a participação nossa no crédito brasileiro era de 19%. De 2003 a 2015, em 2015, senador Raimundo Leira, nós chegamos a 47% de todo o crédito ofertado no Brasil e é por isso que o agronegócio conseguiu se desenvolver e é esse grande instrumento de acumulação e de produção de riqueza. E V. Exª, senador Raimundo Leira, que é um empreendedor com êxito, seja na nossa Paraíba e em outras praças, tem uma clareza nesse papel. Por isso, concedo a V. Exª a sua fala. Senador Pimentel, meu amigo, V. Exª está abordando um assunto da maior importância para o nosso país. Pode até para algumas pessoas ou alguns setores da sociedade brasileira não fechar 400 e poucas agências. Isso não é nada, considerando que tem 5 mil agências, mas o que está acontecendo aqui, senador, é um fator que tem que ser resolvido. É o que nós chamamos de o novo cangaço. Quadrilhas estão assombrando as cidades do interior do Nordeste brasileiro, explodindo e estourando as agências bancárias e deixando a população sem essa prestação de serviço. Então, é um prejuízo imenso sobre todos os aspectos. Primeiro, porque nós estamos retornando a procedimentos da Idade Média. Em 1938, o governo de Getúlio Vargas acabou o cangaço quando ele extinguiu em Angicos a quadrilha do capitão Virgulino, chamado Lampião. Em 1938, não havia comunicação, não havia modernidade, era tudo muito longe, tudo muito distante, tudo muito precário, tudo muito artesanal. E mesmo assim, com a polícia destreinada, com armamento antiquado, extinguiu o cangaço que assombrava o Nordeste brasileiro. E agora nós temos esse novo cangaço que nos impressiona sobre todos os aspectos. Depois eu chego lá no Banco do Brasil, eles usam explosivos e o controle do explosivo no país é de exclusividade do exército brasileiro. Então, essas pessoas têm explosivo como se compra pão em panificadora. Então, é uma coisa absolutamente inadmissível. Então, esse assunto tem que ser resolvido por aí, tirando primeiro esse instrumento de trabalho importante, que é o explosivo dessas quadrilhas, porque estão assombrando as nossas cidades. E isso faz com que surja um novo problema social, que é o esvaziamento das cidades do interior. Nós sabemos que a nossa população não vive no país, vive no município. E a proporção que os municípios pequenos são esvaziados, vão inchar os municípios grandes com periferias, com toda dificuldade de infraestrutura que as cidades grandes, maiores e médias, têm para atender a qualidade de vida da nossa população. Então, esse problema, senador, tem que ser resolvido. Será que o país não tem meios para resolver esse problema? Será que esses cangaceiros são mais fortes? Tem mais instrumentos de luta do que o Estado brasileiro? Então, esse assunto tem que ser resolvido, porque quando eu, em dias atrás, ou semanas atrás, junto com o deputado Romulo Gouveia, procuramos o Banco do Brasil para reabrir algumas agências que foram explodidas, eles informaram que teve caso já de agência que já foi reformada três vezes. Agora mesmo nós temos o caso de uma cidade de Médio Porto, na Paraíba, que é São João do Rio do Peixe, que a agência foi explodida. Então, a população é um comércio dinâmico, tem uma atividade econômica significativa, um meio rural bem ativo e vai ficar sem agência, porque o Banco não está mais disposto a estar reformando agências e os bandidos explodindo. Mas vamos voltar ao caso das 432 agências do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, historicamente, tem prestado um grande serviço ao nosso país. Os funcionários do Banco do Brasil foram a base da criação do Banco Central, porque eram os melhores quadros técnicos que o país dispunha naquele momento da burocracia brasileira. Então, o Banco do Brasil foi um grande fornecedor de mão de obra para o serviço público brasileiro. O Banco do Brasil foi muito importante nas cidades do interior, porque os bancários, por ter uma renda estável, por serem pessoas respeitáveis, iam para a cidade do interior, terminavam ajudando, ensinando nos colégios do interior, casando com famílias do interior. E se viu também dessa forma, essa prestação de serviço na educação e essa forma de integração nacional, porque vinham bancários de outros estados, a vez do sul do país, e casando com o nordestino ou vice-versa, quer dizer, criou essa integração nacional, similhante ao que faz as Forças Armadas Brasileiras. Então, mas o Banco do Brasil, o que é que os técnicos e os economistas falam? O Banco do Brasil hoje é uma empresa de economia mista, é uma empresa com ações na Bolsa e ele precisa dar lucro, ele precisa ser tão lucrativo quanto o Banco Itaú, quanto o Banco Bradesco, outro banco particular ou banco privado. Mas não pode ser assim. O próprio nome, o símbolo do nome Banco do Brasil já está dizendo que é Banco do Brasil. Então, ele tem que ter essa característica de um banco social. Quando alguém compra uma ação do Banco do Brasil, tem que comprar sabendo que o banco vai ter algumas agências, muitas agências, sei lá se 20, 25% das agências que não são lucrativas, porque ela tem uma conotação social, uma conotação da integração do país, uma conotação educacional e dá esse conforto do uso de uma agência bancária para a população daquela cidade e das cidades que são circunvizinhas, onde tem a agência do Banco do Brasil. Portanto, não justifica, senador José Pimentel, esse negócio de dizer, não, o banco tem que dar lucro, mas não pode ter a eficiência que tem um banco particular como o Bradesco ou o Banco Itaú. Por isso, repito, o primeiro, porque ele usa o nome do Banco do Brasil. Isso é uma patente, Brasil é uma patente, é o nome do nosso país. E, segundo, porque ele sempre teve essa característica de um banco social, é um banco econômico, financeiro e social. E quem criar, repito, quem quiser ações do Banco do Brasil tem que saber que é um banco lucrativo, mas não queira exigir do banco a mesma rentabilidade, a mesma lucratividade, a mesma eficiência financeira de um banco privado. Então, senão, nós ficamos só com a parte agressiva, a parte ruim do capitalismo, que é o lucro. O lucro, ele só é bom para a economia, só é bom para o país, quando ele também tem função social. Senador Raimundo Leira, comungo com Vossa Excelência, com toda essa visão do papel deste importante banco público. Só para registrar, esse banco público, em 2015, o ano em que o produto interno bruto brasileiro foi negativo, ele teve um saldo positivo, um lucro líquido de R$ 14 bilhões e R$ 400 milhões, depois de compensar tudo com os prejuízos que é natural dessa atividade, pagar seu funcionalismo, pagar os impostos e trazer o desenvolvimento brasileiro. Se nós voltarmos a 2003, o dinheiro para a agricultura familiar de todo o território nacional foi R$ 2,5 bilhões. Agora, em 2015, foi para R$ 32,5 bilhões. E em torno de 80% desses recursos são operacionalizados pelo Banco do Brasil. O restante da rede fica com menos de 20%. Se nós pegarmos a micro e a pequena empresa, em torno de 70% do crédito para 11 milhões e 400 mil micro e pequenas empresas e empreendedores individuais vêm do Banco do Brasil. E se você for para o agronegócio, para o setor exportador, em todos eles, o Banco do Brasil é que tem mais crédito e faz isso, como muito bem V. Exª diz, porque é o Banco do Brasil e não deste ou daquele governo. E ali nós temos um quadro de pessoal de excelência que enfrenta as dificuldades, enfrenta a crítica brasileira e precisa criticar o Banco, mas dá lucro e faz política social. E este banco é vítima, sim, do assalto às suas agências bancárias. Lamentavelmente, essas experiências iniciam no eixo Rio-São Paulo e depois se propaga por todo o território nacional e nós precisamos criar um ambiente para superar isso. Por isso, senador... Posso cumprimentar a V. Exª pela profundidade, pela importância do tema. Eu me lembro do governo Fernando Henrique Cardoso, quando houve 50 mil demissões através do PDV do Banco do Brasil, inclusive com 28 suicídios, suicídios de funcionários depois. Agora, falo em 19 mil do Banco do Brasil, 11 mil da Caixa Econômica Federal. Eu queria ressaltar o papel dos bancos públicos naquela crise de 2008, 2009, que naquele momento os bancos privados não emprestavam. Se não fosse BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, nós não tínhamos saído daquela crise como conseguimos sair. O presidente Lula fez, agiu de forma exemplar naquele período. Pediu para as pessoas consumirem, acreditarem no país, ampliou gastos sociais, ampliou investimentos e crédito. Foi Banco do Brasil e Caixa Econômica. E o que é interessante ver na história do banco, senador Pimentel, você veja, ele teve déficit em 1995 e 1996, aí foi melhorando. Agora, a partir de 2009, 2009 lucro 10 bilhões, 2010 11 bilhões, e aí foi, 2012 13 bilhões. E o senador Pimentel falou muito bem, 2015 lucro crescente, no momento difícil da economia, lucro de 14 bilhões. 14,4 bilhões. Eu não consigo entender como é que um banco com lucro como esse no momento parece que estão pagando a conta do impeachment, mas foi a Brabant. Eu só consigo entender porque estão abrindo espaço para os bancos privados. É redução do papel dos bancos públicos. E tem uma preocupação nossa, muito grande, com a privatização total desses bancos. Sempre foi um interesse desde lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso. E quando eu falo de banco público, só para encerrar, eu fico vendo o BNDES, porque fizeram uma operação agora de tirar 100 bilhões do BNDES, uma operação ilegal. Essa sim é uma operação de crédito, senador Pimentel. Mas o que me preocupa é a destruição do papel do BNDES com o banco de desenvolvimento. A gente vê lá nos Estados Unidos agora o Trump falando em criar um banco de desenvolvimento, como Obama estava falando também. E aqui nós estamos destruindo o BNDES. Então eu pedi essa parte para cumprimentar muito V. Exª pelo seu pronunciamento. Quero incorporar tanto o pronunciamento, senador Raimundo Lira, como de V. Exª ao nosso pronunciamento. E para finalizar, nós apresentamos, eu e a senadora Regina, um requerimento de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para que o nosso presidente do Banco do Brasil possa vir e esclarecer ao Senado Federal e ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira o porquê dessas ações. Por isso, seu presidente, vou pedir à nossa senadora Gleice Hoffman para que na próxima reunião, que será terça-feira próxima, dia 29, nós possamos pautar esse requerimento e que permite, para que o presidente do banco possa esclarecer a todos nós porquê dessa decisão que está sendo tomada. Muito obrigado e grato pela concessão do tempo, que foi bastante generoso.